Fala aí seu tangelo, bem vindos a mais um vídeo pvp, hoje nível hardcore e bailão da Sarrada Master aí Vai ser Gundox, meu grande amigo, Lucas Butch, me mandou partidas aqui no ranking pós-legend Ele mandou partida pra caralho, mano, não vou zoar não Mandou muita partida, aleatoriamente aí, tá em 3.100, mas ele passou, acho que bateu 3.200, sei lá E ele tá usando Ninetales, Shadow de Kanto, Medichango e Serpério Eu queria um time de Ninetales de Kanto, mas não cheguei na conclusão Também queria time com Serpério, porque tá em alta, usa Serpério, muito bom E que bom que ele me mandou as partidas aqui Ele mandou muita partida, eu selecionei algumas, cara E eu não olhei direito, eu peguei meio pelo lead pra tentar trazer partidas com leads diferentes Pra gente ver como que é a gameplay dele aí O IV da Ninetales dele não existe, que IV é esse, mano, é Ninetales Ride Eu não sei o que você tá fazendo com essa Ninetales, não é possível que você nunca atua melhor Lembrando, ataque rápido da Ninetales Brasa, Ember, ataque Legacy É um ataque que era, acho que era muito antigo na Ninetales Mas aí a galera usa TM Elite E também teve um evento aí que liberou Basicamente é isso, o Serpério aí, golpe de vida da comunidade, não tem segredo Safe Switch desse time Ele dá uma variada no Safe Switch dependendo do lead aí Ele tenta ver o que que é Acredito que quando é Azumari o lead ele bota Medicham E às vezes ele bota Serpério Ele tem que dar uma analisada em qual é o lead do cara Pra saber se ele tem uma resposta boa, tá galera? Por exemplo, se o cara tem Azumari o lead, provavelmente ele não precisa de uma resposta pra Medicham Mas se o cara tem Azumari o lead, se ele botar Serpério É óbvio que o cara vai ter uma resposta pra Serpério, né? Então, basicamente é essa a gameplay aí Vamos lá, galera, totalmente fora de ordem Partida pra cacete, não quero enrolar muito não, galera Porque senão vai demorar pra caralho essa porra Tem, sei lá, mano, deve ter umas 18 partidas nessa porra Sei lá, vambora Ninetales, Shadow, Jiggers Não é um lead bom E eu acredito que ele tem a resposta pro Medicham Interessante ele botar Medicham E o cara tinha Eu acho que talvez pra Serpério a resposta fosse pior Não sei E o cara botou balão Eu não sei o que esse filha da puta tá fazendo Deve ele pra usar balão Ih, o cara beita Eu tava conversando com o Gabriel, o Trainer Stane E ele falou que o Rank 3100 tá parecendo 2500, filho E ele me mostrou as partidas Eu falei, cara, é igualzinho É igualzinho, realmente é Isso aqui é mais uma prova Que, sei lá, mano É o beiteiro do balão O beiteiro do balão Temos lá, com o beiteiro do balão Olha a merda O beiteiro do balão Olha a vida que ficou O beiteiro do balão, mano Com Pokémon lutador e psíquico O cara com voador e fantasma É o super radical do radical É o que acontece com o beiteiro do balão Vade Nine Tales Eu não tô contando aqui, mano Não tô contando Mas eu não sei se foi mais um episódio Do beiteiro do balão Ou se o cara só Veitou aleatório E o cara ainda tá com o Hypno, mano Hypno, 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 Hypno Eu não sei o que esse cara tá fazendo Com o Hypno e o beiteiro do balão Time exatamente Muito fraco pra Dark, né Não sei como é a gameplay desse maluco lá Matou no peitão E a questão é Esse Serpério Tem que fazer um trabalho no Jiggers Então ele vai fazer uma forma de preservar Esse Serpério aí pra bater no Jiggers Beleza, né Saiu do As dos Ares Mata Então perfeitamente aceitável esse bait Perfeitamente Quer tirar o escudo E cara Ele vai ter que dar um Fire Me dar um agressivo aí Tem que estudar Ele tá pensando Vou ter que fazer isso Você vai ter que fazer E vai ter que um Fire Me dar um agressivo aí Perfeito Inspirado no beiteiro do balão Ele vai dar um bait De As dos Ares aí Também no Jiggers Mas é pra conseguir chegar No Planta Mortal Trocou Não pegou o golpe E aí ele vai dar uma esferinha Só pra dar aquele Ship Damage Pra Com o Serpério Conseguir matar No Frenzy Plant, né Nosso amigo Não deu golpe ainda Não tem como ele chegar Se bem que dá pra ele chegar No Marias E um Fire Punch Sim, mano Mas no caso Não chegou E aí o Lucas O Gandox Graças ao bait Chegou no Frenzy Plant E mata Um match completamente Desfavorável, hein, mano Então uma vitóriazinha aí Gostou da gameplay Vambora Serpério Mas mata Lembrando, galera Que na NTS de fogo É um dos maiores Code Breakers que tem Fogo? Vaca? Porra, atrapalhou O raciocínio Essa vaca Vaca? Por que que esse cara Tá rodando vaca? É porque talvez a vaca Tem um match melhor Com voadores Do que Lictang Pode ser? Beleza Só que tem um match Roroso pra Medicham Caralho, mano Por que que ele tá rodando vaca, mano? Um match Roroso pra Medicham Roroso, roroso Eu tava Eu tava voltando Vou voltar no raciocínio aqui Fogo é um dos maiores A tipagem Core e Brega da temporada Muita gente usa Dois Pokémons fracos Pra fogo Tipo Serpério O Sand Slash No mesmo time Eles usam muito Porque não tem Pokémon de fogo Muito bom, né galera? Então a galera Não tem medo Ó, o Serpério voltou Medicham já tá cheio de energia Eu ainda tô bolado Com essa vaca Fica difícil Narrar dessa forma Beleza Cara, eu te falei Ah, posso tá errado Mas eu acho que o Psico Tiraria mais aí nessa vida Posso tá errado Ou talvez Posso tá certo E você não quis tirar mais Pra talvez farmar Com a Quarantails Não sei, não sei E aí Matou as dos ares Beleza Matou no peitão Não mata Beleza E aí Vai voltar a vaca Nossa Charja bug Aí mais um exemplo De Pokémon fraco a fogo Aí, tá vendo? Charja bug Serpério Charja bug Fraco a fogo Lembra Eu fiz o vídeo Do Maruaki Aí de Alola Você já sabe, né galera Provando o mesmo ponto Provando o mesmo Mesmo ponto E aí ele vai Finalizar já O Charja bug Cara, eu acho Que o Frenzy Dá mais aí Não tenho certeza não Mas acho que dá sim E aí acabou Estilo do Tesoura X Um não mata Ele vai ter que dar Três Tesoura X Porque você ainda tem o escudo Cara, eu acho Que o Plantamortal Tira mais dano Dá o Plantamortal Aí pra Estudos Já acabou essa partida Tu sabe que tu já ganhou Não é irmão Dá o Plantamortal Aí pra Estudos Caso Não mata Dá um Plantamortal Por favor Por favor Não dá dois as áreas Não Obrigado por não fazer nada Que eu fiz E o cara que tô Obrigado, cara Não trouxe nenhum entretenimento Nenhuma informação Aqui pra live Vambora Pro vídeo Medichanga Beleza Vamos ver como é que ele joga Eu acredito Que ele tire o Medichanga dele Em algum momento Que ele tire, desculpa Que ele coloque o Medichanga dele Em algum momento Vamos descobrir Mas olha o dano Do counter Do Medichanga Tá Matou no Peitola Os cara é muito beiteiro Né, velho Os cara é muito beiteiro E lembra que eu falei Que eu acreditava Que ele ia tirar Nossa Carbink Beleza Vem de Serpério Beleza Vambora Cara, tem que dar Dois Frenzy Não tem Esse bicho é ridículo Deu Frenzy SMP Isso aí Acredito eu Beleza Cara, eu acho Que dá pra dar Farmedown Não dá não Shield Farmedown É uma boa play Shield Farmedown É uma boa play Perfeito, mano E aí o Medichanga Não vai poder vir Porque tá cheio de energia E veio, né E veio E ele foi pro Frenzy Plant Isso aqui é muito importante Galera, o Frenzy Plant Dá mais ano Que eu acho dos Ares Beleza Shield Farmedown Mais um Shield Farmedown Do Serpério Boa, Serpério Tá legal Ih, Froze Acabou Aí acabou Essa Froze Não farma O Serpério Beleza Você vai tomar um Cara, você pode botar O Nanteius aí Porque ela não vai farmar Esse Nanteius não, mano Pode botar, mano E veio de Medichang mesmo Lembrando que a Froze Não mata o Medichang Em um Bola Sombria É, não mata Já foi o CMP Pra matar Tem que ser com Todos os Avalanches Todos os Os Pós de Neve E aí já acabou, né Foi no CMP Perfeito Ah não, peraí Quanto de vida que tá O Medichang Ah, tá nada Tá morto Acabou Perfeito, perfeito Esse time desse cara Era fraco Pra Maroc de Alola Tá lembrando Bora Buzz Wally Muito diferente Mais uma Muito boa Pra Nantales E o cara Manteve o Buzz Wally Já sabe, galera Provavelmente tem Sand Slash Atrás Porque o Buzz Wally É muito fraco Pra voador Então acho que a chance De ser Sand Slash É gigante 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 Beleza Niu Gong Mano De verdade Deve ser Buzz Wally Duplo gelo Deve ser Mano, a chance É absurda Aí tipo A A Niu Gong Chama o lutador Debuff Blá, blá, blá A Sand Slash Fica livre Mano Eu tenho certeza Que a Sand Slash Certeza Se não for É Registil Sei lá Alguma coisa assim Sand Slash Viu Exatamente Aquele ponto Que eu falei O fogo quebra Ah, mas aí Eu tenho que fazer Um time Que não seja fraco A fogo Não, galera Porque é muito raro Ter fogo E hoje em dia Na Great League O seu time Sempre vai ter uma fraqueza Então a ideia É ter a fraqueza Que menos aparece E no caso é fogo Porque qual outro Pokémon de Nantales A galera usa Mentira que nem usa Nantales Não usam Nem o Maruaki Eu fiz um vídeo Provando Eu estou usando Foi só uma análise De meta Aquele vídeo Então acabou Bem feito É isso Próxima Nantales Sand Slash E aí o Sand Slash Vem com o Serpério A gente já viu Medixanga E vem com o Medixan Lembra Lembra do meu vídeo Do Maruaki É a mesma coisa Estou provando O ponto Estou provando O meu ponto Beleza E a questão é Ele não tem uma resposta Boa para o Medixan Não é verdade Porque o Serpério Não é counter de Medixan Não é O Medixan Dá mais pressão No rápido Então o Medixan Escolhe se ele vai Querer virar Esse match Você entendeu Ele vai ter que Shudar isso aqui O Medixan Pode shudar também Ele resolveu Deixar passar Vamos lá Não sei se ele pode Ter ajudado Uma play boa De como jogar Por exemplo O time que eu estou Rodando agora Do Dedê Eu também não tenho Uma resposta boa Para Serpério Eu já aprendi a jogar Nossa Pegou Acabou 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 Vai ter que botar Medixan Agora Acabou Acabou Don't Ship Damage Com a Ninetales Não sei Ele tem que fazer Essa análise Para não deixar Nessa situação Que o Medixan Escolhe virar Don't Ship Bota o próprio Medixan Não sei Não sei Ele não vai ganhar Isso né Irmão Se bem Que o Lead Dele é Sands Lash Se você conseguir Derrotar Esse Azumarill Acabou E você vai Conseguir derrotar Esse Azumarill O Lead Dele é Sands Lash Qual é o Sands Lash Aí Nossa Olha o dano E aí Sabe qual é a play Farmedown De Ninetales Shieldor Farmedown Sai com carregado E mata o Azumarill Não sei Se era para esse cara Ter trocado Ele deitou ainda Por que você não deu areias De verdade Por que você não deu areias Por que você não deu areias Você tinha areias Meu Deus cara Por que você fez isso Você é maluco Você é pichuruco Por que é isso Você tinha areias Beleza Agora ganhou Foda-se Lanturne Muito ruim Aí qual é a questão Óbvio que ele vai botar O safe switch de Medicham Porque o Serpério É o Rath Counter É óbvio que ele tem Resposta do Serpério E aí chamou o Mandibuzz E o Mandibuzz Não é counter do Medicham Não é Ele toma dano neutro Counter é um golpe muito forte Toma super eficaz Com o suco de gelo As dos areias Não é um golpe muito forte Então o Mandibuzz Não é counter E como ele está com vontade De energia Ele opta Se ele quer virar ou não E eu com certeza sei Que ele vai shieldar Para poder virar esse match Tá ligado Ele vai escolher Ele tem o poder De escolher virar esse match Gastando mais escudos Provavelmente Mas aí vai botar o Serpério No Lanturne O Lanturne vai fazer o que Irmão? Não vai fazer nada Nesse momento Ele deixa a shielda Ó a shielda Ou não né Ou não Oxelon Mostra que você não tem Conhecimento nenhum Do gameplay Caraca Dá pra ganhar Dá pra ganhar No 1-0 ainda Caralho Agora é shielda Agora é shielda Tá Tá ganhando no 1-1 Beleza então Beleza Arriscado Beleza Pegou o Lanturne O Lanturne farmou nada Serpério E acabou Nossa Não tem o que fazer Encaixou É óbvio Vambora Deve ser sandslash Precisa de duas respostas Para o Serpério Vambora Swampet Aí ele bota o Medicham Porque novamente Serpério é o hard counter Então se botar o Serpério O cara rapidamente Tem uma resposta É óbvio Então vai vir Ou um voador Ou um sandslash É óbvio mano Beleza Medicham no Medicham É isso mano Ou um voador Ou um sandslash Alguma coisa assim Ele tem que ter um gelo Alguma coisa assim Para acabar com o Serpério A gente vai descobrir Qual que é daqui a pouco Tem o Medicham aí né Ele debufou Ele debufou Se ele debufou Isso está muito bom né Beiteiro mano Ele é muito beiteiro Que moleque beiteiro De uma figa Beitou um Tá E aí Não sei o que ele vai fazer Deixou Foda-se Ai meu Deus Chegou no golpe Excelente Excelente Mas isso aí não mata O Medicham do cara Cobrou o escudo Ou será que matava Acho que ele debufou né Vende Nine Dá o farm down E aquilo mano Swampet Light Shadow Não o estilo dessa porra Soco de gelo não tira nada Swampet Light Shadow Se você desertar uma areia Tu vai dar um regaço Vamos lá Vamos lá Veio Swampet Dá uma areia ardente Vamos descobrir agora Quanto que tira essa porra Eu não sei não mano Eu nunca usei esse golpe No Nine Nem botei ainda Excelente E É Mandibus Aquilo que eu falei Tem que ter um voadorzinho ali mano Tem que ter mano Com 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 O Swampet É o antigo Swampet Skarmory né Que Skarmory tá muito ruim Então a galera usa Outras opções aí né É porque Porque tem que ter um counter Pra ganhar de planta Então bota um voador E aí mano Olha o trabalho Que essa Nine Tails Tá fazendo mano Olha o trabalho Que a Nine Tails fez mano Mano Duas esferas Nine Tails Shadow Dano do Emberon Rápido Pressão absurda Olha o que que ela fez mano Ela ganhou o Swampet E levou o Mandibus inteiro E aí Ai beleza Agora é o Mandibus Contra o Serperio Acabou irmão Porque o Serperio Vai matar o Mandibus em um E o Mandibus tem que dar uma torrada Tem que dar uns três Sei lá mano E acabou Nossa amigo Quita mano Excelente Excelente gameplay Puro suco do puro suco Beleza Aí tem que manter O Nine Tails E olha a pressão Do dano do rápido Do Nine Tails mano Olha que coisa absurda Nossa amigo Botou o carbinho Que a gente já viu Essa gameplay Vem de Serperio Dá um Shield dá um E dá farm down Né É isso Talvez não Porque no outro Ele tinha dado um chip damage Nesse aqui ele não deu Então talvez ele dê dois golpes Nossa Cobrou um escudo Isso foi maravilhoso Isso foi maravilhoso Maravilhoso Que aí você escuda Sem o menor medo E aí você vai Atacar mais ainda Até ele chegar no próximo golpe E dá o seu planta mortal Com o seu farm down E o Sablay lá Vai tomar um cacete ainda Excelente mano Vai pro farm down aí Não foi não Ixi Errei a play hein galera Não foi pro farm down não Beleza Lembrando que o Sablay Já tem golpe Farmou pra porra Deu um ar dos ares No CMP Não vai shieldar Porque não tem porque Shieldar pra dar As dos ares E aí Nine Tails já tem golpe Lembrando hein galera E o cara pegou No Swampert Foi garoto hein Foi garoto no gameplay hein Essa aí eu acho Que tu mamou hein Foi garoto no gameplay Bota o Medicham E não shieldar nada Aí nesse match Por que não shieldar nada Porque tudo que você shieldar Vai ser convertido Em energia Para um Sablay E aí Finalizou logo assim Deu uma undercharge Não era melhor dar O suco de gelo É Não sei não E aí a play Qual que é Vai dar o suco de gelo Sablay Vai shieldar Provavelmente O problema é que Nine Tails Não tem energia E ele já tem Trinta Só o plays Você não vai chegar A play era matar no peito Isso aí né Você não vai chegar Ele já tem outro Cara Esse cara aí Ganhou no Switch do Swampert Mano No Switch do Swampert Ele botou uma situação bem ruim Nossa Empatou Ele empatou Nossa Achei que tinha acabado já Ele empatou Beleza Dragoné Muito ruim Bota o Medicham de safe Lembrando que a Dragoné É a call breaker Desse time Tá galera Vocês estão vendo aí Porque ele não tem Resposta para o Dragoné Tem Serpério Mas a Dragoné é Shadow Né mano A Dragoné é Shadow Toma o Frenzy Plant Não toma legal Nosso amigo não trocou Ele não tem resposta Para o Medicham Dragoné é duplo tanque Interessante A Dragoné é duplo tanque Essa porra Ele tem mantido É Dragoné é duplo tanque É Lick tang E outro tanque atrás Meu Deus Não pode ser Sun Slash Vem de Serpério É Sun Slash Eu acho Cara Por que tu não veio de Serpério Por que tu não veio de Serpério Velho Caraca Ele foi para o Areias E não para o Esfera Interessante Ligou o golpe no Serpério Vai para o Farmed Down Cara Eu estou achando Que é Sun Slash Velho Ou Regis Sei lá Dragoné voltou Engraçado Beleza Já vai matar o Dragoné Está com um Dragoné Shadow Está com pouquinha vida Vai shieldar E tu vai dar um Farmed Down Aí mano Não Vai não É Swampert Mano Não é duplo tanque Nossa mas o Sun Slash Morreu Sun Slash Morreu Ah mas ele tem escudo Não tem não Acabou Morreu Morreu Viajei Viajei na comp Beleza Bótimo Beleza Abomas Excelente para Nany Tales Cara Novamente É aquela mesma coisa Que eu falei A questão é a seguinte Nesse match Ele tem dois counters Para Abomasnow Tanto Nany Tales Quanto Medicham Né Beleza Vai estudar nada A questão é Se o cara está de Abomasnow Ele tem resposta Para Medicham E aqui ó Veio Medicham E o outro Counter do Medicham Óbvio Óbvio Então provavelmente É um voador Vai deixar passar Vai vir farmando Com o Medicham dele Vantagem de escudo E vantagem de energia Eu acho né Pode ser que venha Nany Tales também Foda-se Veio Tá Abomasnow Não vai vir Vai vir o outro Counter Vai sobrar o Medicham Para Abomasnow E o outro Counter é Lantourne Ele não tem Counter direto Ele está jogando Com um time Diferente Sem Counter direto É mano Essa aí eu quero ver Tu ganhar Nossa Vai para o Double Shield Farmed Down Para sair com Dois Psíquicos Quase dois Óbvio Porque não é possível E Vai dar dois No Lantourne E ele vai ter que Dar um Arias Ardente Com aquele Nany Tales É Tem um escudo E aí mano E aí mano Nossa Agora é bait Agora é bait Shield Esse surf É bait E Ou nem Ou nem dá golpe Ou talvez Passando rápido Também Tem essa play aí Talvez seja até melhor Caralho E o Medicham Será que o Medicham Leva? Será que o Medicham Consegue matar No Counter? Mais um empate Mais um empate Diferente O time desse cara Aí mano A bomba Azumaril E aí qual é a play Do Azumaril Medicham Aquilo que eu falei Né galera Tem que matar No Psico E é aquilo cara O cara Provavelmente O cara que tem Azumaril Não tem outra Resposta Pro Medicham Então vai manter O Medicham Aí A questão é Pro Serpério Ele vai ter Resposta sim Se ele tem Azumaril Lead Ele tem que ter Uma resposta Pro Serpério Pra plantas Em geral Vamos descobrir Aí Talvez seja Pro Medicham A galera Tá rodando Muito Medicham Ainda mais Azumaril Que perde Pra resistir Então pode ser Que ele tenha O próprio Medicham E beleza Eu dou dois jogos Duro Azumaril Já foi pra merda E Medicham Exatamente o que eu falei Galera Exatamente o que eu falei Azumaril Já tá morto É farm Pra qualquer Pokémon Mas eu ainda acho Que ele tem Uma resposta Pra planta Mas não é um voador Porque se fosse voador Ele tinha ido No Medicham Vamos ver Vamos ver Beleza Deu mole Tentou guardar o golpe Não conseguiu Deu mole Veio de Serpério Caraca Se ele tivesse guardado Aquele sobregelo Ia ser bom Ia ser útil Não conseguiu É o Frenz Acho que já mata Aí nessa vida Deu no CMP O Frenz Acho que já mata Nessa vida Eu não sei Vamos descobrir agora Não mata Merda Se ele tivesse pego No Nightingale Ia ser uma delícia Pegar um soco de gelo No Nightingale Se ele pede Foi pra merda Ia ser uma delícia E é Sandislash De Alula Tá aí a resposta Dele pra Resposta dele Pra Planta E aí O Nightingale Vem arregaça Ih caralho Deixei vazar aí 3154 Pontuação Dragonite Olha isso O time dele é AAA Pra Dragonite Vamos ver como que ele joga AAA Pra Dragonite Tá galera O time inteiro Perde pro Dragonite Já cobra um escudo Porque o Dragonite Shadow Vem de Medicham Cobra um escudo Com suco de gelo Lembrando que o Medicham Não precisa shieldar Esse Dragonfly Não precisa Ele pode shieldar Pode Mas não precisa Beleza Mas no caso Dragonite A Dragonite Já tá com zero escudos E agora A Dragonite Já vai chegar em outro Caramba A Dragonite Já tá morto Cara Você pode shieldar E dar um soco Pode deixar passar Também Faz o que você quiser Não morreu Perfeito E matou A Dragonite Olha só É Até que o Medicham Tem um match Bom Beleza E Lictang E aí Mano Nada a declarar Vem que o Serpério Vantagem de escudo Serpério ganhando Lictang Tempo que shieldar o Body Já vai dar um frente Vai dar um regaço Vai sobrar o Night E eu decidi o Serpério Para uma coisa atrás Que é Não morre ainda Shieldou Preservou Será que é Lanturne? Nunca saberemos Isso está guardado Por um mistério Da humanidade Vambora Peliper E aí É outro O time dele ABA para Peliper Ele bota o Serpério E normalmente O time de Peliper Não tem resposta Para a planta Galera Normalmente O Peliper É o counter de planta Sendo que o Peliper Nem é counter de planta E aí O Gandox ensinando Como se baitar E o Peliper Tem que estudar isso aí Mano Qualquer frente A gente arregaça o Peliper E junto com o Raptors Mata Ele não estudou Matou no peito Era Esfera Baitou de novo Mano É só a escolinha de bait Mano Só a escolinha de bait Nossa Ele não estudou dois já E aí Ele vai estudar E vai dar o Frenzy E vai matar esse Peliper Olha isso Mano Estuda de novo Já deu golpe Já deu golpe Estuda de novo E aí ele finalizou o Peliper Ele tinha dois pokémons fracos Para Peliper Valeu muito a pena isso Valeu muito a pena E normalmente Às vezes Peliper Ainda roda com um tanque Atrás Tá ligado Vamos ver o que que é Um tanque Não Não é tanque Acho que era Lictangue É Vigorote Engraçado Vigorote Caraca Engraçado Será que o Vigorote É o safe? Porque Vigorote Ele safe Tu pega o Medichan Tu toma um regaço Né irmão Não deve ser o safe Lembrando que Dois pokémons Já foram Já foram Shines Aqui né Ih Era Jiggers É realmente mano Realmente Dois normais Peliper Duplo normal Mas vamos ver aí mano Tem que manter o Medichan Caralho Muito dano rápido Medichan Pegou o golpe Soco de fogo Poxa Se tu pegou o soco de fogo Você esclachou nessa play Não Pegou ali as ardentes Excelente Deu aí o golpe Não carregou Caraca Mas o Vigorote Vai dar um body No negócio hein mano Cara o Vigorote Vai te dar um body Dois Nossa Meu Deus mano Foi apertado hein Apertadíssimo Essa partida Doideira Esse time desse cara hein É isso galerinha Pô o vídeo ficou grande pra caramba Porque teve partida pra caramba mano Mas espero que vocês tenham gostado Eu gostei pra caramba De assistir galera É isso mano Acabou Acabou essa porra Fui Fui Acabou Acabou